Com a chegada do Natal, chega também a asa à fama própria da época. Este ano, o pavilhão municipal de Paredes transforma-se num mercado de Natal e dá uma oportunidade aos artesãos da região. São todos à base de glicerina, 100% vegetal, têm óleos essenciais e depois têm vários hidratantes, como manteiga de carité, extrato de aloe vera e outros hidratantes para cada caso específico de pele. E és tu que fazes estes sabonetes? Exatamente. São sabonetes 100% artesanais, não é? Exatamente, sou a pessoa que faço em casa, faço da minha cozinha um mini laboratório. Pingabenda são licores artesanais, feitos no Conselho de Paredes, fruto de receitas antigas que vêm de família. Nós decidimos partilhar isso com o público, dando-lhes a conhecer uns licores que eu penso serem excelentes. E que sabores é que têm de licores? Maçá, canela, temos um licor com origem francesa, que é uma receita que vem já em várias gerações de família, que é o chá de reze. Temos de maçá, temos frutos vermelhos, limonete, que é uma novidade este ano. Aqui pode encontrar brinquedos, artigos de madeira e até presépios feitos com materiais recicláveis. Os presépios usamos as lâmpadas, cascas de nozes, cascas de amendoins, papel, tecidos, feltos não temos. Mas o nosso forte mesmo é as lâmpadas, cascas de caracóis. Tentamos arranjar sempre materiais reciclados. Com cerca de 30 expositores neste mercado, há presentes para todos os gostos e idades. Eu acho muito importante valorizar o que bom se faz na nossa terra. E acho que esta iniciativa foi muito boa, por isso acho que também devemos vir e apoiar os comerciantes, que é para no próximo ano se poder voltar a repetir. Passei por cá, talvez comprar alguns presentes de Natal, quem sabe, não é? São coisas, peças bonitas. Os meus filhos estão encantados, como está a ver. Tenho que trazer uma carteira muito recheada para cá. O Mercado de Natal, o objetivo foi tentar dar um bocadinho de calor humano aqui ao pavilhão e depois, para além desta vertente de promover um bocadinho o artesanato, vamos ter também uma série de atividades a decorrer aqui no palco. E, portanto, é uma forma das pessoas, num espaço coberto, poderem interagir um bocadinho umas com as outras e terem um local onde venham passar um bocadinho de tempo. Até dia 23 de dezembro, o Mercado de Natal abre todas as sextas-feiras, a partir das 19h, e aos sábados e domingos, a partir das 15h.